Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do Vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 4. A questão diz assim, durante a aula de física sobre dilatação dos sólidos, o professor Rafael solicita a Pedro, um de seus alunos, que apresente quatro possibilidades que podem acontecer quando uma lâmina bimetálica sofre variação de temperatura. Pedro, então, apresenta as seguintes proposições. Primeiro, ao ser aquecida, a lâmina curvará para o lado do metal de maior coeficiente. Não, está errado! Ela se curvará para o lado de menor coeficiente. Dois, seja aquecida ou resfriada, a lâmina sempre se curvará para o lado do metal com menor coeficiente. Errado! Quando aquecido, ela entorta para o de menor coeficiente. Quando resfriado, entorta para o de menor coeficiente. De maior, né? Número três, ao sofrer uma variação de temperatura, os coeficientes de dilatação dos metais que compõem a lâmina não se alteram. Certo! Número quatro, mesmo com os coeficientes distintos, as barras apresentam o mesmo tamanho final, pois possuem o mesmo comprimento inicial. Cara, o comprimento final não é igual, mas o comprimento inicial é igual, sim. Então, a quatro está errada. Das proposições apresentadas por Pedro, somente a terceira é correta. Então, a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! Beleza!